Apocalipse é um livro que fala de guerras, terremotos, símbolos, pragas, pestes, grandes sinais no céu, juízo final. Escatologia é um dos assuntos que eu mais gosto de estudar. Aqui no canal tem uma série de vídeos chamada eventos finais, onde eu abordo os temas mais difíceis do Apocalipse. Assista depois. As profecias do Apocalipse já se cumpriram? Pois bem, eu resolvi fazer este vídeo hoje porque cada vez que eu faço um vídeo sobre os eventos finais, sempre tem alguns que me escrevem dizendo que o Apocalipse já se cumpriu. A interpretação feita por protestantes e alguns católicos é dividida em três grupos. Preterista, para esses as revelações ocorreram no passado. Historicista, a ocorrência das revelações se dá com o passar da história. E futurista, as revelações ocorrerão no futuro. Alguns entendem que a profecia da Bíblia são para Israel e não para a igreja. Para esses, a grande tribulação já teria acontecido com a queda de Israel e não ocorrerá novamente. Os últimos dias estariam relacionados ao período entre a vinda de Jesus e a destruição de Jerusalém. Portanto, já ocorridos por terem sido os últimos dias de Israel. Pois bem, se o Apocalipse já se cumpriu, o arrebatamento e a grande tribulação já aconteceram. O Apocalipse descreve a grande tribulação como uma grande tribulação como a qual nunca existiu e nunca existirá. Porque nesse tempo haverá grande tribulação como desde o princípio do mundo até agora não tenha havido e nem haverá jamais. Porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou até agora e nunca jamais haverá. Ora as bolas, se o Apocalipse já se cumpriu, o pior já passou então. Se o Apocalipse já se cumpriu, não haverá grande tribulação, pois o anticristo era algum dos papas que já morreram ou líderes políticos como Nero, Hitler e Stalin. Os sete selos já foram abertos e as sete trombetas já foram tocadas. As estrelas já caíram na terra. Os evangelhos mostram que após o período da grande tribulação, o sol se escurecerá, a lua não brilhará e as estrelas cairão do céu. Eu pergunto a vocês que me escreveram dizendo que eu estou perdendo tempo, quando foi que isso aconteceu? Me respondam mais essas questões. A quarta parte da terra já foi dizimada, conforme está escrito em Apocalipse? As duas testemunhas já vieram? O milênio já começou? O diabo já foi amarrado por mil anos? A ressurreição dos mortos já ocorreu? E a nova Jerusalém já desceu do céu? Será que eu estaria perdendo tempo fazendo vídeos sobre os eventos finais? Seria muito bom se as profecias do Apocalipse já tivessem se cumprido. Este mundo seria uma maravilha. Mas eu não creio que o Apocalipse já se cumpriu. Eu creio que o livro do Apocalipse possui a previsão dos últimos acontecimentos antes, durante e após o retorno do Messias. O livro de Apocalipse está dividido em três grandes sessões. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Apocalipse Apocalipse Abertura Abertura